Na agricultura, finalmente foram iniciados todos os procedimentos de concursos públicos para a execução da rede regra, um investimento de cerca de 28 milhões de euros ao serviço dos nossos agricultores e, sobretudo, para o aumento do seu rendimento. Apesar de hoje termos já os técnicos no terreno a dar seguimento à execução física do projeto, a obra iniciar-se-á em fevereiro deste ano. Depois de um sonho com mais de 30 anos, começar a ver a execução desta obra é motivo de maior confiança para o futuro deste setor de atividade económica. Assumimos este projeto como uma das grandes prioridades deste mandato, pois aí está. Ainda no setor da agricultura, temos dados neste momento para acreditar que a organização de produtores de fruta e hortícolas, na chamada Grande Central das Várzeas, está agora em condições para começar, em condições e num registro de completa autonomia financeira, administrativa e exclusivamente sobre a tutela de privados, produtores, agricultores do nosso concelho. Naturalmente, que a Câmara Municipal será um ente regulador garante de que as condições são iguais para todos, quantos quiserem aderir. Mas também na Lagoa de Óbidos estabelecemos como grande prioridade o início das dragagens, quer do corpo inferior da Lagoa, quer do corpo superior, pois também aqui temos razões para estarmos confiantes, já que as dragagens do corpo inferior da Lagoa terminarão algures entre Fevereiro e Março. A segunda fase de dragagem da Lagoa de Óbidos já tem também o seu financiamento aprovado, um investimento de mais de 16,7 milhões, que se somarmos à intervenção da primeira fase, prefaz um total superior a 20 milhões de euros. Sabemos da importância deste sistema lagunar para um conjunto de famílias de mariscadores e pescadores, razão pela qual nos temos mobilizado em conjunto com a Autarquia de Caldas da Rainha e com as demais entidades para a execução de obras de dragagem fundamentais à vida biológica desta Lagoa e consequente garante económico para um elevado número de famílias que dependem da Lagoa para viver. Do mesmo modo que interpretámos tal importância, também vamos continuar a ser exigentes com as entidades que tutelam a Lagoa sobre dois aspectos fundamentais que não abdicaremos. Local da deposição temporária dos dragados. Projetos que asseguram que garantam a não contaminação da qualidade de água com o processo de dragagem do braço da Barrosa. Estamos certos que todos os atores nos acompanharão nestas exigências. Ao nível da rede viária foram asfaltados mais de 30 km de estradas em todas as freguesias. Nomeadamente, só a título dizemos, estrada principal da Sancheira Pequena, estrada dos Casais Brancos, estrada Rua Manel Teutónio, estrada da Rua do Barreiro, estrada Rua Val dos Ventes, estrada do Casal das Pimentas, Casal do Mar, pavimentação de várias estradas do Centro Urbano da Amoreira, Olho Marinho, entre outras. Também ao nível do saneamento foram executados vários projetos desejados pelas nossas populações há mais de 20 anos. Estas requalificações serão sempre um processo inacabado. não fosse a nossa ambição tão grande. Todavia, aqueles que foram os nossos compromissos para 2015 estão concretizados. Acreditamos que na política, como na nossa vida, a palavra é o que mais conta. Assumimos em 2015 a execução de todos os projetos de execução para a requalificação do Largo de São Marcos. Fizemos. Fizemos a participação, acolhemos os contributos possíveis face às condicionantes do espaço e do objeto central. Espaço. Estamos hoje em condições de avançar para a execução de uma obra sonhada por mais de 30 anos. Em 2016, todos teremos a oportunidade de ver a obra. Este ano também será o início da concretização de um sonho para a da Gorda, já que garantimos o financiamento para a requalificação dos armazéns do vinho e cujos projetos estão em março. Contudo, assumimos aqui um processo em tudo parecido com o Largo de São Marcos. Este será um projeto com contributo de todos. Ainda no decorrer deste ano, vamos fazer uma apresentação dos projetos à população para o posterior processo de concurso público. Também no caso da Casa do Seixo, contaremos finalizar as retificações dos projetos para efeitos de financiamento e respectiva concretização. Ainda em matéria de requalificação urbana, desenhámos neste último ano um plano de desenvolvimento urbano. Sujeitámos, aliás, à apreciação dos decisores dos fundos comunitários para efeitos de financiamento de obras, quer públicas, quer privadas, cujo objeto é, precisamente, reabilitação urbana. Este plano permitirá a todos os privados que tenham prédios para recuperar o que possam fazer com um conjunto de benefícios. Desde logo, financiamento reembolsável a taxas de juros muito baixas e com um período de pagamento dilatado no tempo. Seguimos, apoio na elaboração de candidaturas a partir de um gabinete de ativação do território de óbitos, de oravante, designado GAR. Acreditamos que com esta estratégia, a médio e a longo prazo, vamos todos contribuir para fixar mais jovens, mais talentos, no nosso concelho. E, por outro lado, continuar a contrariar o salto fisiológico negativo. E, por outro lado, continuar a contrariar o salto fisiológico negativo. E, por outro lado, continuar a contrariar o salto fisiológico.